Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou falar da nossa segunda parada no circuito das Rotas das Emoções que foi na cidade de Tutóia. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para você programar o seu roteiro e verificar as diferenças existentes entre as lagoas de água doce de Tutóia e dos Lençóis Maranhenses e conhecer algumas praias para a prática de Kitesurf. Como falamos no vídeo anterior, chegamos em Tutóia de ônibus partindo de Barreirinhas, onde começamos a fazer o nosso tour pela cidade saindo da rodoviária e seguindo para a Praça da Família, local onde está o centro de atendimento ao turista de Tutóia e de onde saem os barcos que fazem o passeio do Delta das Américas, que eu vou detalhar num próximo vídeo, visto que nesse aqui eu vou focar sobre a orla de Tutóia. Ali próximo você estará perto do calçadão que leva para a praça onde está o prédio da prefeitura e é dessa praça que saem as Toyotas de linha que levam os moradores locais de Tutóia à Praia do Arpoador, normalmente pela manhã e quando a maré está baixa. Ali próximo você encontra a Rua Magalhães de Almeida, que te levará direto para a Praia da Barra, onde há a Praça São Pedro, bem urbanizada e de onde é possível ver os restos do navio Aline Ramos. E pegando a Avenida Beira Mar ou indo pela orla se a maré estiver baixa, para o lado direito você chegará na Ponta da Andresa ou Praia da Andresa, uma pequena faixa de areia que surge quando a maré está baixa. Quando a maré está próxima de zero é possível chegar até o naufrágio a pé, isso porque o mar nessa parte de Tutóia recua demais. Agora, se você seguir pela orla para o lado esquerdo, onde a partir da Praia da Barra vão surgindo casas e pousadas, numa praia que não tem muita arrebentação e uma areia mais batida. É importante frisar que quando a maré está baixa, a praia fica muito longe e você vai andando para dentro do mar para conseguir tomar um banho com uma certa profundidade. Continuando pela orla de Tutóia, sentido Barra do Tatu, já na divisa com Paulino Neves, passaremos pela Praia da Moita, que na carta topográfica de Tutóia consta como Moita Verde. Em pouco mais de 3 km chegaremos à APA das Dunas de Tutóia, onde normalmente o pessoal sobe as dunas para curtir o pôr do sol no fim da tarde. A partir deste ponto, a orla de Tutóia ficará bem deserta, somente com algumas cabanas de pescadores no meio do caminho e serão aproximadamente 10 km de caminhada até a Praia do Arpoador, que atualmente está badalada pelos ventos fortes para quem pratica kitesurf e por ser um local de entrada dos pequenos lençóis de Tutóia, sendo que é possível fazer um passeio saindo de bug a partir do centro da cidade e se você estiver com o seu 4x4, você pode seguir pela orla da praia quando a maré estiver baixa. Lembrando que a maré estando de 1.8 para baixo, já dá para andar tranquilamente de carro por ela, bem diferente do que vimos no vídeo da Praia da Ponta dos Castelhanos na Bahia, que você poderá conferir no card acima. Quando chegar na Praia do Arpoador, a estrada que leva para as lagoas são de areia bem fofa, mas para quem sabe conduzir um 4x4 nessas condições, não há problema. Outra forma de chegar até o Arpoador é com as Toyotas de linha que saem da praça próxima à prefeitura e levam aproximadamente 35 minutos para fazer o trajeto e normalmente elas saem no período da manhã a partir das 8 horas até normalmente às 10, 11 horas. Mas ele não é um transporte com linhas regulares, então você vai precisar pesquisar com os toyoteiros que ficam parados na frente da praça. Você também pode contratar um mototáxi ou um táxi em Tutoia para te levar até o Arpoador. E vale lembrar que chegando no Arpoador, você precisará pegar um quadriciclo ou um bug para te levar às lagoas ou andar aproximadamente 4 quilômetros pela mesma estrada que os bugs utilizam. Eu deixei na descrição do vídeo todos os valores desses transportes para você verificar qual cabe no seu orçamento. Chegando no Arpoador, eu segui a pé para a Praia do Amor, andando aproximadamente mais 6 quilômetros até você encontrar o portal da Praia do Amor. E andamos mais um pouco pela Orla, mas não chegamos à Barra do Tatu, no rio Kangatã, na divisa com a cidade de Paulino Neves, pois o trecho começa a ficar com areia mais fofa e não é recomendado passar de carro neste trecho da praia pelo risco de atolamento. E assim ficou pronto. No nosso caso, ao invés de ir até a Barra do Tatu, decidimos cruzar as dunas dos pequenos lençóis de Tutóia para chegar na Lagoa das Gaivotas, a principal daquela região. No caminho, fomos percebendo que as lagoas estavam bem secas, como aconteceu em Paulino Neves, mas depois de andar pelas dunas por 2 quilômetros, chegamos à Lagoa das Gaivotas, que ainda tinham água e conseguimos curtir um pouco a Lagoa de Água Doce. E aí E aí E aí E aí Os pequenos lençóis de Tutóia, assim como o de Paulino Neves, devem ser visitados no período da chuva ou logo no final deste período, pois diferente dos lençóis maranhenses, eles não conseguem suportar o nível das águas por muitos meses, principalmente se as chuvas do inverno não forem boas. Pesa para este fato que os pequenos lençóis, tanto de Tutóia como de Paulino Neves, estão mais próximos do mar, do que as lagoas internas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Depois de sair da lagoa, seguimos pela estrada interna utilizada pelos bubis e andamos os últimos 4 quilômetros para chegar na Praia do Arpoador novamente, onde pernoitamos. Mas antes passamos pela Lagoa do Maceió, que nos foi informado que é uma lagoa que não é própria para banho e que tem 3 entradas, uma pelo mirante, outra por uma trilha nas dunas e a terceira que é a principal onde tem algumas barracas e que estavam todas fechadas quando passamos por lá. A Praia do Arpoador não tem muita estrutura de restaurantes e bares. Por exemplo, nós conseguimos comer no Bar do Oliver, que havia sido recém-inaugurado e estava no caminho para o Arpoador. E também tem um outro bar perto da entrada da praia, visto que é normal as pessoas jantarem nas próprias pousadas. As hospedagens no Arpoador, via de regra, são caras, então você precisa verificar o custo-benefício para pernoitar lá. Apesar de ser um local que ainda possui pouca iluminação nas ruas, é pacato e sossegado e tem um sinal intermitente de 4G e que hoje está sendo descoberto pelas pessoas que adoram fazer kitesurf no lugar mais reservado. Na descrição do vídeo, você encontra o track log deste roteiro, com todos os pontos aqui informados. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste atrativo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.